Olá vencedores, que saudade de poder conversar com você mais um pouco através desses vídeos e compartilhar humildemente um pouquinho daquilo que Deus me tem concedido. Eu quero trazer para você hoje uma palavra que está no meu coração que diz que você não será destruído, é isso mesmo. No livro de Jeremias capítulo 1 versículo 19, a Bíblia diz assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te ajudar, diz o Senhor. Você consegue imaginar que quando você tem um ser forte, grande e poderoso como Deus ao seu lado, isso se traduz em dizer que quais ou qual problema poderá lhe vencer? Nenhum, afinal de contas Deus diz que seria contigo, que as lutas da vida não lhe fariam parar, ao contrário, as lutas da vida Deus seria contigo e você os venceria. Mas para isso é necessário que você creia. Diz a Bíblia Sagrada que tudo é possível ao que crer. Quando ao crer, quando ao acreditar a fé, aí Deus tem as condições, a liberdade de operar na sua vida. Olha o que a fé é capaz de fazer. Segundo a Bíblia, em Hebreus 11, 33 e 34, diz assim, diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam bocas de leões. Versículo 34, e apagar a força do fogo. É isso que eu queria lhe entregar. Por que você não vai ser vencido? Porque Deus está contigo. E a fé em Deus fará com que a força do fogo seja apagado. Entenda, Deus não vai impedir o fogo de vir, as pelejas, as lutas, as batalhas. Mas quando as lutas vierem, elas não terão forças contra você. Por isso, o meu convite, confia no Senhor, creia que Ele é contigo nesta peleja. Que Deus fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. E se esta palavra falou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com todos aqueles que você ama. Tchau!